é não é a pessoa tudo bem aqui quem fala uma linha em retorno que a gamepad o assassino seguinte odyssey pessoal o seguinte eu sei que essas missões são mais diálogo mas tem que fazer para a história correndo game cara tá é o mesmo mergulho aqui é vamos falar com pele que você meu o leve o filhos na ilha de nada aquela ilha lá que acabei esquecendo o nome agora vamos falar com pele que está tá certo vamos lá lá tá quase chegando aqui é uma porta que isso aqui vai abrir para a gente eu sou eu não vai abrir não tá é o problema aqui que eu não sei se vai ter inimigo aqui cara e se alguém me vê aqui só que eles vão matar se eu entrar aqui eu pensei que deve pular aqui vamos lá cara olha só tem uma o chique foi aquele doce tá aqui fazendo alguma coisa eu licença desculpa opa 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 vamos entrar na cara do cara aqui não vou entrar não vai oi caramba mano eu tô correndo aqui que nem um maluco na verdade né cara isso vamos lá estamos quase chegando aqui vamos falar com ele para ver o que acontece né vamos subir isso aqui vamos subir e daí até para chamar o cavalo no local descoberto cara a área é o parvo vamos ver cara o que acontece aqui eu tô só vamos lá eu não sei se tem algum mercenário atrás de mim cara a âncora de atenas opa passei em cima do carrinho do cara vamos lá olha só essas estátuas cara vamos passar aqui um pouquinho olha show de bola é meu puta merda o gráfico de caramba tá aqui ó eu vou falar esse cara aqui que isso aqui isso aqui não é o perex tá mandando falar com o perex mas não é o perex isso aqui é uma outra missão cara e vamos ver e você deve ser quem perex enviou eu acho que são ahn aqui o que acontece com os exilados e ele pode voltar se voltar vai haver punição ahn tá ahn tá mas alguém ser votado para o ostracismo basta que alguém seja visto como uma ameaça à cidade ou ao povo e aí a votação decide alguns já foram exilados só por não serem tão benquistos quanto a pessoa que estão enfrentando tá vamos ver aqui qual o meu papel nisso os votos já foram lançados não temos muito tempo até a contagem pegue os óstracos neste saco e coloque eles no lugar daqueles que estão vigiando quer que o fraude mostra sismo perex quer e ele deve ter os motivos dele traga para mim o saco que você pegar lá na sala eu vou cuidar do resto ninguém me verá entrar ou sair isso aqui tem muito aqui no brasil né pessoal saudades as eleições é ah tá tá longe o negócio aqui cara olha só nós temos que sabotar aqui a sabotar aqui o as votações né típico daqui do brasil cara e aí e aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos até o pé de logismo da âncora cara olha só só que acho que ninguém pode ver a gente mate o capitão mate não sei o que meu deus do céu preciso picar nas sombras e aí tem um cara aqui ó é o seguinte vou chamar o nosso fiel e vamos ver aqui nós temos um cara número 15 mano 15 15 15 15 15 esse aqui é o que cara tem um civil ou uma estátua é uma estátua cara é ali em cima cara acho que acabou cara é o seguinte vai e em algum lugar daqui tá e deixa eu ver aqui e aí para cá é um tesouro aqui e tem um outro cara aqui e tem mais uma coisa por aqui e aí é um bom ele é bom de navio cara e aí Nível 15, será que eu consigo? Eu consigo matar, mano, no supermatação lá. Apertando e segurando o triângulo, cara. Eu consigo matar, velho. Ó, temos alguns aqui, cara. Temos algumas coisas aqui. E é por lá, cara. Eu vou... Vou escalar aqui. Vamos roubar também, né? Esse cara tá embaixo. Tá embaixo. Aqui não tem nada, cara. Tá aqui, ó. Sem andar large, cara. Olha só que da hora. Vamos roubar. Já foi um, cara. Eu tenho que voltar, mano. Tenho que ir aonde agora, velho? Lá naquele prédio. Vamos lá naquele prédio lá. Tá aqui, ó. Vamos subir. É, cara. Aquele cara ali vai dar ruim pra gente. Eu vou ir aqui e a gente faz o seguinte. Dá pra descer por aqui? Puta, velho. Não dá pra descer, cara. Eu tinha esquematizado tudo, cara. Vou mostrar aqui, ó. É, meu. A gente vai ter que eliminar aquele cara lá. Meu Deus do céu, cara. Perdi o botão errado, velho. Quem tá fazendo isso? Merda, preciso abafar isso. Oh, meu Deus do céu. Que bosta, mano. Já chega. Meu Deus do céu. Vem. Vem. Meu Deus. Esse cara eu não vou conseguir matar. Vem. Vem aqui. Vem, neném. Vem. Eu matei, matei. Meu Deus do céu. É o momento Sayajin, cara. É, mano. Ele não vai vir, cara. É melhor que quem está fazendo isso, pare. Não, cara. E aí? O que as pessoas estão me querendo matar, gente? As pessoas querem me matar, o Civil! O Civil quer me matar! Por que será que o Civil quer me matar? Não fiz nada com ele! Por que será que o Civil quis me matar? Não é com eles, cara! Eu matei o Civil agora! Que merda, cara! Vou ter que esconder os corpos! Vamos esconder os corpos, né? Que bosta, cara! Vamos esconder todos os corpos, né? Um em cima do outro lá! Puta que pariu, cara! Eu gostaria muito que você agachasse, filho! Obrigado! Tá aí, mano! Temos um... Esse cara tá atrás da gente, cara! Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu quero essa! AAAAAAAA! Apertei o botão errado! Por favor, não vai lá! Não vai! Meu Deus do céu! Vai embora! Vai! Vai embora! Puta que merda, cara! Putz! Que desgraça, meu! Eu tô apertando o botão errado, velho! Quem é esse cara? É o Shaocon, o servo da lâmina, cara Ele tem um capacete Show de bola Cara, eu quero fazer a missão do negócio Não quero matar você agora Depois eu faço uma missãozinha pra matar você Vamos lá, cara De boa aqui, ó Ai, caramba, meu Ele ia dar alarde, cara Por isso que eu matei É, ferrou-se, ferrou-se Ai, caramba, meu Olha o tamanho desse cara Tá pra lá Temos aí um outro É aqui Estamos roubando, né É, eu não sei onde que é, cara É pra baixo, na verdade, né É aqui, ó Isso Conseguimos, cara Isso deve bastar Melhor eu avisar o contato com o Terex Capuz De rastreador É, aqui não tem ninguém, né, cara Vambora É... Ah, meu Deus do céu Vamos fugir É, onde que eu tenho que fugir? Puta que o pariu Amo Ah, ferrou-se Ele tá passando pro meu lado aqui, ó Não tem lugar nenhum pra se esconder, mano Não tem ninguém, mano Ai, caramba, velho Caramba, caramba, caramba Cara, deixa eu espirrar, pessoal Acho que temos dois, dois, é... Caçadores de recompensa, cara Atrás da gente, cara Um é esse daqui, ó Que tá ali, ó Cadê ele? Ali, ó Né Tá ali, ó Nível 12 É o mágico Milão O mágico A gente vai ter que... Temos aqui algum... Oh, meu Deus do céu Eu vou ter que correr, cara Corre, cara Corre, corre, corre Isso, garoto Beleza, pessoal Vamos terminando essa missão aqui Quase, quase Eu me lasco Vamos passar pelo esgoto aqui, né Vamos evitar aquele caçador de recompensa Apesar que ele capacete É maneiríssimo, cara Eu vou enfrentar O... Aquele caçador de recompensa Eu vou atrás dele, cara Vamos atrás daquele caçador lá Porque eu tô afim daquele... Eu tô afim daquele capacete, cara Vamos lá É... Vamos lá, vamos lá Estamos quase chegando Opa, desculpa, desculpa Vamos lá Vamos correr aqui, né Desculpa Desculpa Opa, tinha coisa pra roubar Mas não Vamos roubar a dedos pobres, não É... Aqui, ó Olha o tamanho daquele cara gigante Deixa eu ver Eita lasqueira Vamos lá Carregando aí Está feio Hum Você trabalha bem O que você vai fazer com eles? Vou jogar em um poço Ha Parece que o oficial está aqui Os votos foram contabilizados Por grande maioria O povo tomou a decisão Que Anaxágoras deve ser exilado de Atenas Capacete estranho Para cair na amizade Mas quando cair Permaneça firme e constante Será difícil para mim agora que Anaxágoras deve sair de Atenas Éramos até próximos Embora ele e Pericles fossem mais próximos Estranho Pericles não vir aqui hoje para defender Olha, Zeus É o Sócrates Quem é você? Pergunte a qualquer um e lhe dirão Sócrates Mas um nome não lhe dá nada Nossas ações determinam quem somos E toda a ação tem seus prazeres e seu preço Com isto dito Então Quem você afirma ser? Eu sou Alex Meu nome é Alex E ainda não sinto que lhe conheço Talvez eu possa descobrir quem você é de outro modo Você quer me conhecer? Conhecimento é o único bem desse mundo Você concordaria? Conhecimento é prioridade Não é dracmas Não é dracmas são importantes Olha aqui É claro Eu quero saber por que fez isso Como não iria querer? Se você é a razão para meu amigo ser obrigado a deixar o único lar que ele já teve Ok Eu fiz o que lhe pediram E suas necessidades são maiores do que aquelas do homem que ajudou a exilar? Bem, é um bom argumento Quem é mais responsável? Anaxágoras, por ter se levado a essa situação Ou você? Por só selar o destino dele? Não Não sou responsável pelas ações dele Só preciso pensar em uma coisa Eu mesmo Então espero que você pense sobre hoje Sobre Anaxágoras Sobre escolhas Sócrates Aí está você Aqui estou Está atrasado? Todos esperam por você? Eu quis ver o destino de Anaxágoras E assim o vi Diga a eles que estou linda A Anaxágoras Bom, parece que nossa conversa chegou ao fim Embora eu torça que ela não seja a última Não sei se será Ah, missão concluída Tá certo, tá tranquilo 4.000 sim de experiência Nível 13 Yes Yes Opa, tá Ooooooo Opa, desculpa, desculpa É Temos aqui o Caçador de recompensa Cara Próximo Vamos baixar aqui Eu não quero enfrentar ele não Deixa ele passar batido Passou batido Falou meu querido Um abraço Na próxima missão eu te pego Hehehe Tá certo? Até o próximo vídeo pessoal Fugir aqui Porque eu quero terminar esse vídeo Antes de começar uma luta Com o mercenário Tá certo Ele tá indo pra lá Ele tá voltando Então tá pessoal Até o próximo vídeo Partiu Tchau 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 Tchau